Pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje, bem-vindos. A gente não poderia ficar sem a nossa aulinha do nosso método raiz durante essa semana. Nós vamos disponibilizar essa aula para quem ouvir pelo podcast em breve. Então, o pessoal também que ouviu o podcast vai estar ligado nas nossas dicas. Então, essa daqui vai ser uma continuação da nossa aula de aconselhar o produtor inglês agro. Ou aconselhar o produtor. Outro detalhe. Eu quero dar um recadinho aqui. Aproveito, eu quero te fazer um pedido. Se você gostar dessa aula, curte, dá um like aí para a gente ajudar cada vez mais a espalhar esse inglês agro. Para o pessoal, compartilha também com quem você acha que esse conteúdo vai ser útil. Vocabulário técnico totalmente aplicado. E nós vamos dar uma continuação para a nossa aulinha de hoje. O que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai terminar os assuntos da nossa aula de hoje. Aconselhar o produtor. Aconselhar o produtor com o nosso ingrediente ativo. Ou nosso ingrediente ativo, não. Com o nosso grupo químico. Nosso grupo químico. Nosso grupo químico. Hoje o assunto vai ser o should. Should. Ok? Should. Exatamente. Vai soar mais ou menos assim. Should. O que ele indica? Ele indica um conselho, uma sugestão, um dever. Então, é muito usado em inglês. Resumindo. Ele ajuda o próximo verbo a ter uma outra função. Eu chamo ele de grupo químico porque ele tem funções diferentes no agro dentro da gramática. Não no agro. De uma maneira geral. Agora, vamos lá. Algo que eu quero falar também em relação à aulinha de hoje. Aconselhar o produtor. E eu também vou ensinar você a estudar com mini textos. Textos com áudio. Pelo TED. Pelo TED. Eu vou ensinar direitinho, passo a passo. Vou pegar na sua mão. Vou te mostrar como é que você pode estudar isso de uma maneira simples e efetiva. Vai ser muito bom pra você. Se você fizer isso aqui todo dia, seu inglês vai deslanchar. E a hora que você, quando você estudar o nosso hashtag inglês agro, você não vai ter dificuldade. Vai ajudar muito baseado no método raiz. Esse método que eu criei pra auxiliar você, ó, nesse processo de falar inglês. E eu quero que você saiba que é possível e você é super capaz de falar inglês. Você precisa ter contato diário com a língua. Contato diário. Com estudar inglês. Todo dia lendo algo. Escutando algo. Contato diário. Não focar na gramática. Focar em quê? Em frases, estruturas e padrões. Isso aqui eu vou ensinando ao longo das nossas aulas e você vai ver o quanto vai ser importante pra você. Não foque em palavras solta porque você não memoriza dessa maneira. Tá bom? É a mesma coisa de quando você era criança, gente. É a mesma coisa. O processo é o mesmo. Então, ó, voltando ao nosso vocabulário que a gente não tinha completado na nossa última aula. Eu quero falar desse vocabulário hoje. Aqui, ó. You should. Ó. O should vai dar um conselho. Uma indicação. Uma sugestão. Aqui no caso pro produtor. O que significa trim? Trim. Trim é o verbo aparar. Muito usado tanto pra... Nas ciências agrárias em geral. Ele é usado. Esse verbinho trim aqui, ó. Que é aparar. Só que aqui, ó. Eu coloquei, ó. E a gente fala dessa maneira aqui, ó. Isso aqui é o casco do animal, ó. Ruff. Ruff. Desse jeitinho aqui, ó. Ó. Ruff. Tá vendo? Como se tivesse dois R's aqui, ó. Ruff. É o casco do animal, ó. Então, ruff. 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 É podridão. Ruff. Ruff. É a podridão do casco. Tá bom? Aqui é só um exemplo a mais que eu tô colocando aqui, ó. Podridão do casco. Não tem nada a ver com a nossa frasinha aqui em cima. Isso aqui é só um adicional pra Elaine, que tinha perguntado, né, Elaine? Então, eu coloquei aqui como um adicional. Então, ó. Ruff. 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 É a podridão do casco. Tá bom? Então, rot é podridão em todo sentido. Exemplo. Root rot. Podridão radicular. Podridão radicular. Podridão radicular por fitóftera é phytophthora root rot. Phytophthora root rot. Podridão radicular de fitóftera. Então, vamos lá. Esse aqui é o conselho, ó. Se eu falar you should trim the hoof. Que que eu tô falando? Você deveria aparar o casco, ok? De qualquer animal aqui, tá? De qualquer animal. Então, you should trim the hoof. É, você deveria, ó. É um conselho ao produtor aparar o casco, ok? O casco. Então, ó. Eu já disse de phytophthora root rot. Podridão radicular de fitóftera. Vamos colocar essa palavrinha aqui, ó. Dentro de uma frase, ó. Se eu coloco, ó. Rot. Palavrinha solta. Root rot. Podridão radicular. Phytophthora root rot. Podridão radicular de fitóftera. You should check for phytophthora root rot. Então, ó. You should check for phytophthora root rot. Eu tô falando que você deveria, ó. Checar por podridão radicular de fitóftera. Se tem esse issue, essa questão, esse problema, ó. Esse issue. Vamos lá. Essa aqui, ó. É uma palavrinha muito usada pra quem trabalha em casa de vegetação. No sentido geral, se estiver fazendo algum experimento. Casa de vegetação, a gente fala greenhouse. Algumas pessoas falam glass house também, mas é bem menos usado. Mais comum greenhouse. Pelo menos nos Estados Unidos, tá? Casa de vegetação. Greenhouse. Thin out. Ó. Thin out é desbastar. É o verbinho, é um verbo frasal. O que que é um verbo frasal? É um verbo com uma preposição. Chamado de verbo frasal. Ele faz com que essa palavrinha tenha outro sentido. Por quê? O thin. Thin. Coloca a língua entre os dentes, solta um soprinho. Thin. Significa magro, fino. Tem vários sentidos pra usar a palavrinha sozinha. Thin. Ok? Out. Já é fora. Então, thin out não tem nada a ver. Por isso, já é outro significado. Então, é a palavra desbastar, tá? Desbastar é thin out. Um vocabulário muito usado no agro. Vamos colocar dentro de uma frase agora, pra gente poder memorizar melhor? You should thin out the seedlings. Seedlings tem dois possíveis sentidos. Depende do contexto. Se eu quiser falar, referir como plântula, eu falo seedling. Se eu quiser falar muda também, eu posso falar seedlings também. Ou seedling, né? No singular aqui. Seedlings, plântulas, tá no plural. Então, you should thin out the seedlings. Você deveria desbastar as plântulas ou as mudas, se você quiser dizer nesse contexto. Tá bom? Então, ó, é desbastar. Vamos lá. Scout, a gente, é uma palavrinha que não tem como fugir dela. Scout, tá no sentido que a gente usa muito no Brasil como monitorar. Mas é inspecionar, averiguar, extremamente comum. Existe a palavra monitor. Existe a palavra monitor. Só que no sentido de inspecionar, averiguar, checar, seria o scout ali a campo. You should scout for diseases. Ó, esse for aqui, ó. O for tá aqui no sentido de para. Para aquele benefício, ó. Por aquela razão, ok? Porque tem outro sentido também. Enfim, é uma preposição, tem vários sentidos, né? Mas vamos lá, vamos focar aqui, ó. You should scout for diseases. Que que eu tô dando esse conselho pro produtor, ó? Você deveria, ó, monitorar, inspecionar por doenças. Ficar atento como é que tá em relação às doenças, né? You should scout. Scout, fala desse jeitinho. Aqui, ó. Scout for diseases. Diseases, ok? You should harrow. Arrow, aqui, ó. Como eu já disse em outra aulinha, o H tem o som de R. Tem três vezes apenas em inglês, onde o H não tem o som de R. Que são as mais usadas, né? Quando a gente fala our, honest e honor. Que é quando o H não tem o som de R. Tem um outro, mas é já no sentido meio de reino, encantado, que a gente não precisa focar muito. Então, ó. Our, honest e honor. Eu não falo howr, honest e honor. Apesar de o H, quando eu falo house, tem um somzinho de R, né? House, home, lar, né? Home. Sem pronunciar o E, não é homey. É home. Ele é quase silencioso. Em inglês, acontece isso muito. As vogais e algumas consoantes são silenciosas, tá bom? São particularidades da língua. Então, vamos lá. Mas aqui, nesse caso de gradear, gradear, a gente fala harrow, ó. Somzinho de R, ó. Harrow. Harrow é gradear. Se eu falar para o produtor, you should, you should harrow the field. Eu estou falando que você deveria gradear a lavoura. Pode ser o talhão também, porque field pode ter o sentido de talhão, lavoura, campo. Depende do contexto, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar com mais exemplos aqui. Então, fechou esse aqui, né? Então, you should harrow the field. Eu estou aconselhando o produtor. Você deveria gradear o talhão, ou o campo, ou a lavoura, tá bom? You should use... Olha esse verbinho aqui, ó. Muito usado em inglês, ó. E pronuncia desse jeitinho aqui, ó. Use. Use. É o verbo usar. You should use a tape measure. Olha o jeitinho de falar essa palavrinha, ó. Para mim é assim, ó. Tape me... Measure. Measure. This is a tape measure, ó. I got my tape measure back from Brasilia. This is a tape measure, ok? Ó, tape measure. Então, aqui eu estou aconselhando o produtor. You should use a tape measure. Você deveria usar a trena. You should use... Mesmo verbinho aqui, ó. Verbo usar, ó. Use. Use. A soil probe. O B aqui, ó. Mesma coisa, ó. É como se esse E nem tivesse aqui, ó. Soil probe. Probe. Soil probe é o trado. Então, eu estou dizendo para o produtor que você deveria usar o trado. Estou aconselhando ele. You should use a soil probe. Foque muito em frases, padrões e estruturas. É assim que você vai memorizar melhor. O que eu digo com isso? Isso é uma coisa comprovada. Isso aqui é comprovadíssimo e eu tenho tido muitos resultados. A gente aprende inglês através de padrões, frases e estruturas. Como que a gente usa isso? Com o tempo, o seu cérebro vai sabendo tantas frases, tantos padrões, tantas estruturas, que quando ele quiser dizer algo, ele vai começar a pegar um pedaço aqui, outro pedaço aqui de frases que você já sabia antes. E vai começar a colocar tudo junto. Depois a gente vai usar conectores, que a gente chama eles de fanboys. Não só esses conectores, mas são alguns, né? São chamados de fanboys. O que é o fanboys? O for, o and, o nor, o but, o yet, o sol. A gente vai vendo isso de maneira aplicada. Isso aqui vai conectando uma coisa a outra. Para, e, nor tem um sentido específico, mas, tipo, ou uma coisa ou outra, mas tem um sentido ali que a gente usa. O but, que é o mais, yet, então, tem vários sentidos para isso aqui. Então, você vai, aprende frases, estruturas, padrões, depois você aprende conectores, linking words, palavras de conexão, de linking, de conectar. E vai juntando. Isso é um processo natural. Foi assim que você fez em português, quando você estava aprendendo. Você aprendeu uma frase aqui, outra ali, e foi falando. É exatamente o mesmo processo. Você vai começar a aprender novas frases, você vai juntar com as que você já sabia, e vai começar a formar conversações. É assim que a gente aprende a conversar. Entender, falar. Entender, falar. Primeiro, o mais importante, na minha opinião, é focar em entender a mensagem. Quando você entende, falar é um processo natural. Não é causa, é consequência natural. Tá? Vamos lá. Próximo verbo, ó. Bring. Bring é o verbo trazer. Trazer. Ó, o verbo trazer. Então, eu estou dizendo aqui, ó. You should bring a shovel. Você deveria trazer a pá de corte, ó. Shovel. Shovel. É pá de corte. Na minha opinião, a gente fala assim, ó. Sho, shovel, shovel, shovel. Pode ser assim também, ó. Shovel. Pode, pode ser assim também, ó. Se você ler aqui, ó. Sho, shovel. Uá, bem fechadinho. E aqui, ó. Shovel. É a mesma coisa, ó. A gente está falando da pá de corte. Tá bom? Shovel. Lembrando que essa pá de corte aqui, ó. Tem duas pás de corte em inglês que são... Que você pode ver as duas, ó. Tem a spade, que é uma pá de corte... É uma pá de corte redonda. E a shovel, que é uma pá de corte quadrada. Essa spade, ela tem um formato ali, meio de espadinha ali, ó. Meio de espada. Mais ou menos assim, ó. Digita no Google aqui, ó. Que você vai ver, ó. Spade e shovel. As duas são usadas? São. São usadas. Shovel é bastante usada. É pá de corte. Vamos lá. Outro exemplo. You should bring a hole. O que é hole? Ó. E fala desse jeito, ó. Hole. Hole é a inchada. Enchada. Então, eu estou falando para o produtor, ó. Você deveria... Você deveria trazer a inchada. You should bring a hole. Trazer uma inchada, né? Uma inchada. Porque isso aqui, ó. A gente chama isso de inglês. Quem gosta de gramática? De artigo indefinido. O A e o AN são artigos indefinidos. O que é isso? Artigo indefinido. Quem gosta de gramática? A e AN. Significa um ou uma. A gente usa o AN antes de palavras. Por exemplo, an insect. Ó. Começou com uma vogal, ó. Então, antes de palavras que começam com vogal ou com som de vogal, a gente usa isso aqui, ó. An insect. E, geralmente, a gente vai juntar esse som. Por isso que muita gente tem dificuldade de entender. Porque eles juntam o som. Ele vira um bloco de som só, ó. An insect. An insect. Significa um inseto. Ok? Continuando. You should bring a hole. Você deveria trazer uma inchada. Próxima frasinha. You should measure, ó. Measure. Measure. Pode ser usado como substantivo também. Pode ser medidas. Porém, aqui eu tô usando como verbo. Então, you should measure. Measure é o verbo medir. You should measure the rows. Ó. Você deveria medir as fileiras. You should measure the rows. Ok? Rows, fileiras. Próximo exemplo. You should not. Agora eu tô falando uma negação, ó. You should not. You should not apply this product, ó. Você não deveria aplicar este produto. Ok? You should not apply this product. Ok? Próximo exemplo. Aqui, ó. You should not. Ele tá separado, ó. You should not. Transplant. Isso aqui, ó. É a contração dessa palavrinha aqui em cima, ó. Que é a mesma coisa. Porém, isso aqui em conversações é mais usado. You shouldn't. Shouldn't. Ok? You shouldn't. Transplant. O que é transplant? Aqui que tá a entonação forte, ó. You shouldn't transplant. The seedlings. Você não deveria transplantar as plântulas. Ok? Ou as mudas. Tá bom? Continuando. You should load. O que é esse load aqui, ó? Load. Load é carregar. E the opposite é unload. Então, eu tô dizendo, ó. You should load. O que você deveria carregar aqui, ó? You should load the pickup. The pickup, ó. O carro. A pickup, né? Que é o mesmo nome, inclusive. You should load the pickup. E se eu falar you should unload the pickup, eu tô dando a dica, né? Eu estou fazendo a sugestão que você deveria descarregar a pickup. Essa palavra aqui, ó. Pra quem trabalha com solo, é muito usada. Amend. O verbo amend é fazer correção do solo. To amend. Corrigir. You should amend the soil. Eu tô dizendo que você deveria corrigir o solo. Aqui, ó. Ele virou uma pergunta, ó. O I aqui, ó. É eu, ó. Should, should I. Só que quando você junta os dois aqui, ó. O bloco de som soa assim, ó. Should I, should I. Should I apply at R1, ó. R. O que que a gente respira? R. R1. Should I apply at R1? Eu tô fazendo uma pergunta. Eu deveria aplicar em R1? Só isso. Então, o should, na frente aqui, ó. Do meu sujeitinho, do meu sujeito, virou uma pergunta. É assim que funciona em inglês. Tá bom? Outra perguntinha. Should we. We somos nós. Should we improve. Improve. Aqui que tá a entonação forte, ó. Should we improve our management? Management. Nós deveríamos melhorar o nosso manejo? Só isso que é essa pergunta. Should we improve our management? Só isso. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar com o nosso vocabulário aqui. Should I plant tall, tall fescue? Tall fescue é a festuca alta. O pessoal que trabalha aí com pastagem. Tall fescue. Ou, enfim, daninhas. Você pode ver de várias maneiras, né. Uma planta, ela é daninha quando ela atrapalha, né. Quando ela causa uma injúria, um dano. Should I plant tall fescue? Eu deveria plantar a festuca alta? Próxima palavrinha. Should I soil sampling? Sampling aqui, ó. Tá com uma amostragem, ó. Should I soil sampling? Eu deveria, ó, fazer essa ação aqui, ó. Eu deveria fazer a amostragem do solo? É só isso. Should I soil sampling? E se eu quiser afirmar, ó. You should soil sampling. Você deveria fazer a amostragem de solo. Próximo exemplo. Apply, aplicar. Aqui, ó. A gente fala com um sonzinho de ai aqui, ó. Dicamba. You should apply dicamba. Você deveria aplicar dicamba. Apply dicamba. Aqui, ó. You should buy more. Ó, buy. Aqui tá escrito buoy, ó. Mas não fala buoy. Fala buy. É assim que a gente fala em inglês, ó. Então, você já anota aí no seu caderninho, ó. Buy. É assim que é o som dessa palavrinha. Toda vez que você vê essa palavrinha, ó. Buy. É comprar. Comprar. Aí, eu chego pra você e falo assim, ó. You should buy more, mais, equip. Equip. Equipment. Equipment. Meant. Equip. Agora, junto os dois. Equipment. Equipamento. You should buy more equipment. Equipment. Eu tô falando que você deveria comprar mais equipamento. Entendeu? You should buy more equipment. Aí, você aprende essa frase todinha aqui. Aí, eu chego pra você e falo assim. Tente não pensar que essa frase aqui, ó. É você deveria comprar equipamento. You should buy more equipment. You should buy more equipment. Eu falo tanto isso, you should buy more equipment, que não tem como você não pensar que essa frasinha aqui, é você deveria comprar mais equipamento. Então, é assim que a gente começa a pensar em inglês. Sem nem imaginar que esse é o processo mais simples. As pessoas não percebem que esse é o processo mais simples. É assim que você vai alcançar a sua naturalidade em falar inglês. Que as pessoas chamam de fluência, tá bom? Fluência nada mais é do que entender e se fazer entender. A mesma coisa em português. Tem gente em português, tem pessoas que as outras têm dificuldade de entender. Porque fala um pouco mais enrolado. Quer dizer que essa pessoa não tem influência? Não, não é isso. É questão de dicção ali de palavras, por exemplo. Tá bom? Vamos lá, continuando. You should check Check your hoof care. You should check your hoof care. O que eu estou dizendo aqui? Você deveria checar seu cuidado com o casco, por exemplo. Your hoof care é cuidado. O seu cuidado com o casco, ok? Então, é só isso que significa essa frase. You should check your hoof care. O seu cuidado com o casco. Se o manejo está sendo feito corretamente ali. You should use Use a D Different O que é forte? A different approach. Approach É Abordagem Aproximação Aqui está no sentido de abordagem, né? Você deveria usar uma abordagem diferente. Vamos lá. You should stop Ó, você deveria parar, ó Tealing O que é tealing? Tealing Tealing É revolver a terra Preparar a terra Porque o verbo to till É preparar a terra Ok? Então, you should stop tealing, ó Revolver Preparar a terra Por isso que no till Ou no tillage É o plantio direto Por quê? Porque não há preparo da terra Planta ali, ó Por cima da palhada Tá bom? You should check the hoof Novamente aqui, ó Você deve checar o casco Outro exemplo É a mesma frase Só que aqui agora Eu estou falando de uma maneira diferente Eu só troquei a ordem aqui, ó You should hoof check É fazer a checagem do casco É a mesma coisa, tá bom? Em inglês tem muito isso De trocar Não vai mudar o sentido Do que eu estava querendo dizer You should clean the hoof You should clean the hoof O que é clean? Limpar, ó Limpar, então Você deveria limpar, ó You should clean the hoof Você deveria limpar o casco, ok? Clean the hoof Se eu quiser, ó You should You should scrape The Heifer You should scrape The heifer barn Heifer Heifer É a bezerra, ok? O bezerro O bezerro Heifer O bezerro Barn É o celeiro ali É onde É onde os animais ficam Então, ó Scrape É raspar Aqui, ó Eu tô falando que você Deveria raspar O celeiro Do bezerro Né? Lembrando que Em inglês A gente não tem Esse gênero, né? Em português Que a gente tem Masculino e feminino, né? Vamos lá You should You should Hoof check Então, você deveria Checar o casco, tá bom? You should Clean the hoof Limpar o casco You should Scrape The heifer Heifer Bezerro Bezerra Barn O celeiro Do bezerro Ok? Ou da bezerra You should Scrape The manure Que que é manure? Manure É o esterco Então, you should Scrape The manure Estou dando A sugestão, né? Aconselhando A raspar ali, né? Nas instalações Onde os animais Ficam O esterco You should Keep the hoof Dry Mais exemplos aqui Só pra gente Aumentar nosso vocabulário The hoof dry Dry é seco Então, aqui, ó Eu tô falando No sentido de manter, ó You should Keep the hoof Dry Você Deveria manter O casco seco You should check Cracks Que que é cracks? São rachaduras You should check Cracks Poderia colocar também, ó You should check For cracks Poderia, ó Para esta função Para este benefício, ó Porque já vai estar implícito Aqui, ó Se eu tirar o for Não vai mudar o sentido Da minha frase, ó You should check Cracks Você Deve ou deveria Checar Rachaduras Não vai mudar o sentido Vamos lá You should Proper Huff Care É a mesma coisa, ó Você deveria, ó Propriamente, ó Ter um Um cuidado Correto, né Apropriado Com o casco Isso aqui é uma Uma palavrinha Uma frasinha aqui Que eu tinha colocado, ó In the frog Of the hoof Porque eu tinha falado Do frog eye Frog eye Leap spot Frog eye Leap spot Que é a mancha Olho de rã E aqui, ó Eu tô falando Que No sapinho Ali, ó Que eles falam, né No sapinho Do casco, né Do animal ali, ó No sapinho Do casco Dele ali, ó In the frog Of the hoof No sapinho Do casco Swine Swine, ó Por exemplo Porco A gente vai falar Do porco O porco Pode ser Mencionado Ele como Pig Pig Porco Posso falar também Hog Hog Outra espécie De porco, né Hog Aqui sonzinho de R, né Hog Também Pra porco E também Posso falar do porco Como swine Swine No sentido do suíno Ali, ó Swine E pronuncia Desse jeito Aqui, ó Swine 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 Ok Ele é bem fechado O E Como se ele nem tivesse Aqui esse Ezinho Não é Swine Swine Fever Fever É a febre Febre suína Já é outro vocabulário aqui Febre suína Tá bom? Então, isso aqui é vocabulário extra Pra gente treinar Então, você pode ver referência Como pig Hog Swine Estou falando de porco De uma maneira geral Outro detalhe muito importante Pra quem trabalha Com De uma maneira geral, né No agro, eu acredito De uma maneira geral Farm A gente aprende muito Essa daqui é clássica Essa é muito boa Esse exemplo Farm A gente aprende Farm Vamos começar lá atrás Quando a gente é criança A gente aprende que farm É fazenda Errado Errado Ó Tem Errado Farm Não é fazenda Farm É propriedade rural Propriedade rural É farm Ok? Até aí, ok, né Propriedade rural Fazenda Que é de animais E tal É usada como Ranch Lembra do Texas? Faz essa associação Com a sua mente Do Texas De ranch São as fazendas De gado, né Vamos lá Outro exemplo Se eu quiser falar Granja Como é que eu falo Granja? Granja Em inglês É farm Farm É granja No sentido geral Aí eu quero falar Uma granja de porco Eu posso falar o que? Pig Farm Granja suína Granja de porco Ok? Se eu quiser falar Chicken Farm Eu tô falando Granja De frango Ok? Farm Granja de frango Se eu quiser falar Turkey Farm Eu tô falando o que? Granja de Peru Turkey Turkey Fala Turkey Ok? Parece que tem um i aqui Turkey Farm Ok? De Peru Então é esse sentido Inclusive Pessoal que trabalha aí com energia Wind farm É o parque Eólico Parque eólico Tá bom? Então ó Lembre-se sempre disso Essa dica aqui é ótima Pessoal Muita gente não sabe Que farm Sozinho É granja Tá? Pig farm Granja de porco Chicken farm Granja de frango Turkey farm Granja de peru Tá bom? E lembrando que Opa! Já lembrei de outra palavrinha aqui ó Breiler Breiler chicken Breiler chicken É O frango De corte Ok? Breiler chicken É o frango de corte Soybean meal É farelo de soja You should use Soybean meal Eu tô falando que você Deveria usar Farelo de soja In your Ó Aí eu já vou Ó Vamos imaginar que eu aprendi Essa frase ó In your animal Feeding Feed é o verbo alimentar Feeding Alimentação Na sua alimentação animal Se eu juntar isso tudo ó Think you should use Soybean meal In your animal feeding Eu tô dizendo que você Deveria usar O farelo de soja Na sua alimentação animal Ou as Eu posso trocar esse in aqui ó Como as ó As your animal feeding Que eu estou dizendo Como sua alimentação animal É um comparativo É uma opção aqui a mais You should plant Hairy Hairy vat Que que é hairy vat? Coloca aí ó Ervilhaca Tem gente que fala Ervilhaca Peluda Vamos colocar Completo aqui Ervilhaca Peluda Hairy Hair Ó Hair não é cabelo Hairy Cabeludo Cabeluda Vat Não tem nada a ver Mas hairy vat É ervilhaca Tá? Peluda You should plant Hairy vat As A cover crop Como Cultura de cobertura Cover crop Então you should Se eu falar ó You should plant Hairy vat Hairy vat As Your Your Cover Crap Eu estou falando que você Deveria plantar Ervilhaca Peluda Como Cultura de cobertura Só isso que eu estou falando Essa aqui é uma frase que eu queria Treinar Com você Nos Estados Unidos O milho Ele é a fonte mais comum Pra fazer etanol Ethanol Ó Coloca a língua entre os dentes Pra falar esse sobrinho aqui ó Ethanol Is Predominantly Aqui que tá forte ó Dominantly Predominantly Predominantly Coming From Corn In The USA Ethanol Is Predominantly Coming From Corn In The USA O etanol Está predominantemente Vindo Do milho Nos Estados Unidos Ok Enquanto que aqui Cana de açúcar Enfim Outras formas aí De biomassa Pra extrair o etanol Vamos lá Aqui eu quero dar Umas dicas extras Pra quem quer fazer leitura Treinar vocabulário técnico Websites Eu quero dar essas dicas de websites aqui ó Esse aqui é um podcast ó Muito bacana pra você ouvir ó Podcast é como se fosse uma rádio Esse outro site aqui é muito bacana também ó www.offincome.com Ok Offincome.com Bacana pra aprender E você também tem Se você digitar lá no Google ó Digita lá no Google Beef Beef today Ou beef watch Tem duas blogs lá de revistas Pra quem tá na veterinária zootecnica Vai ter mais acesso Vai usufruir mais Ok Agora como eu tinha falado a nossa outra parte Que é super simples É super bacana Pra você estudar Textos Mini textos com áudio Gratuitamente pela internet Vamos lá então Vai começar assim ó Você vai digitar aqui ó www.ted.com Ó Vou colocar só o ted.com É um site aqui de entrevistas Palestras É um site muito muito usado Muito bacana pra pesquisa O que que você vai fazer? Você vai vir aqui ó Em watch Vem aqui ó Nesses passinhos aqui que eu tô te falando Vem watch Ted Talks Clica aqui em Ted Talks Vai abrir isso aqui Tá bom E aí você vai vir aqui no cantinho Onde tá falando ó Sort by Ó Selecionar por Tá escrito newest aqui ó O mais novo Mas não é esse que você quer Você vai querer o mais visto ó Most viewed Você clica aqui E vem ó Todas as palestras Enfim Entrevistas que foram mais vistas Aqui nesse canal O que que você vai fazer? Eu vou pegar o primeiro aqui Só pra te mostrar Ó Do School Skill Creativity As escolas matam a criatividade? Isso aqui é uma pergunta Você vai clicar aqui E aqui ó O palestrante vai começar a falar Vou clicar aqui pra você ver ó Deixa eu entrar aqui Explica o passo a passo Pra você fazer Tá rápido né? Olha aqui O que que a gente vai fazer agora ó Você tem a opção aqui ó De colocar os subtitles ó O que que é subtitles? A legenda ó Coloca em inglês aqui Deixa eu voltar de novo Pode ser que você não entenda também Mas pera aí que tem outra saída aqui A gente tá treinando Vamos lá Tá Ele tá falando aqui Se ele tiver falando muito rápido Sabia que tem uma engrenaginha aqui Onde você pode vir e mudar a velocidade Ó Pode colocar 0,75 aqui ó Volta aqui de novo Que ele vai falar mais devagar Vai ficar um pouco robótico Mas tudo bem ó Deixa eu colocar aqui pra você ver ó Bom dia Tá vendo que tá mais lento? Como é você? Tá Vamos lá O que que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar ó Aqui você vai vir agora em transcript Ó Você vai pegar ó Tá toda a conversa dele aqui ó Good morning How are you? Laughter Todo mundo começa a rir It's been great Hasn't it? Tá vendo? Ele vai falando rápido em blocos de som Você tem a opção de diminuir aqui Você tem a opção de diminuir aqui ó Vou colocar normal aqui Só pra ele me te mostrar Ou colocar acelerado também Tá bom? Ou diminuir mais ainda E aí você vê em inglês Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar esse pedacinho Ó, você vai pegar um pedacinho ó Pra quem tá começando agora ó Vamos lá ó Good morning How are you? Aqui é laughter O pessoal começa a rir Deixa eu pegar essa outra Outra frase aqui ó It's been I've been blown away Tá Aí eu vou e coloco aqui O que que você vai fazer? Agora Onde que tá a tradução disso aqui ó Você vem aqui ó E aqui tem português também ó Você vem aqui e coloca português brasileiro Não de Portugal tá? Português brasileiro E aqui ó Tem a tradução ó Bom dia Como estão? Tem sido ótimo? Não tem ó Esse aqui é o pedacinho que a gente copiou Até aqui ó Good morning How are you? É aqui ó Aqui ó Tem sido ótimo? Não tem ó É até esse pedacinho aqui ó Que ele tá falando ó It's been great, hasn't it? Aí ele vai continuar ó I've been blown away by the whole thing In fact, I'm leaving Ele faz uma piadinha aqui ó Fiquei maravilhado com a coisa toda Na verdade estou indo embora Pronto Esse pedacinho aqui ó It's been blown away by the whole thing In fact, I'm leaving E aí você volta e você ó Tá vendo? Vai ficando separadinho tudo que você tá falando aqui ó É importante entender aonde começa, aonde termina E você vai naturalmente fazendo essa associação aqui ó I've been blown away Esquece gramática Vai estudando pelo que tá falando I've been blown away Isso aqui é um avançado, mas enfim É um texto que você vai se acostumando a ver as palavras By the whole thing Com a coisa toda ó Thing, coisa, whole, inteira Geral, coisa toda Nesse sentido que ele falou Por isso que a tradução é a maneira que faz sentido pra você In fact, na verdade, de fato I'm leaving Estou indo embora E você vem fazendo isso aqui com tudo ó Vamos voltar lá no inglês de novo Esse tempo aqui ó Esse pedaço aqui ó Tá vendo? Tá separado ó Eu posso escutar só essa parte ó De novo Deixa eu escutar essa daqui de novo E vai mudando a cor conforme ele vai falando ó Deixa eu dar um pause aqui Você pega esse pedacinho todo aqui ó Agora eu vou lá no português Isso aqui você pode fazer com tudo Com todas as partes que estão aqui ó Three themes running through the conference Vamos lá Existem três tópicos abordados ao longo da conferência Deixa eu pegar isso tudo aqui ó Você pega isso aqui ó E vai acompanhando o que ele tá falando aqui ó Seria bacana fazer o parágrafo todo Só que quem tá começando Vai com palavra por palavra ó Pega, quer dizer, frase por frase ó Pega só isso aqui ó There have been three themes running through the conference Which are relevant to what I want to talk about Aí eu pego Existem três tópicos abordados ao longo da conferência Que são relevantes pra o que eu vou falar Pronto, eu vou lá, coloco aqui One is extraordinary evidence Ó, o primeiro é extraordinária evidência Human creativity in all of the presentations that we've had in all of the peoples here Here, 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 here Então parou aonde? Aqui ó, o primeiro é extraordinária evidência da criatividade humana em todas as apresentações que tivemos As pessoas presentes, presentes, aqui É a mesma coisa Interpretação, tá vendo ó E você vai ouvindo isso aqui ó E entendendo o que que tá falando aqui Porque se eu não entender essa mensagem aqui É só barulho Se eu não entender o que que tá falando isso aqui pra mim É só barulho É assim que a gente vai estudando inglês Você pode fazer isso aqui ó Com todos os textinhos que tão aqui ó Com todas as palestras que tão aqui no TED Talks Essa daqui é uma das minhas favoritas ó How great leaders inspire action Como grandes líderes inspiram a ação Enfim, é frase por frase Palavra por palavra Pega isso aqui ó Transcript em inglês ó Good morning, how are you? It's been great Isso aqui tá um pouquinho avançado pra explicar, enfim, o sentido Mas tem várias frasinhas aqui ó I have an interest in education Ó, eu tenho interesse em educação Isso aqui é um padrão É uma frase, é uma estrutura Eu poderia ter interesse em outra coisa I have an interest in farming Então eu tenho interesse em agricultura Produção agrícola, enfim Farming, a ação de cultivar É um modelo É uma ideia pra você começar a estudar pequenos textos Se você fizer isso aqui todo dia Vai dar um salto no seu cérebro A gente faz isso aqui ó Com séries, com tudo Isso aqui é uma maneira mais fácil Pra você poder estudar inglês gratuitamente Isso aqui é uma coisa fantástica Que eu espero que você tire proveito estudando isso aqui Tá bom? Então essa foi a nossa aulinha de hoje Se você curtiu essa aula de hoje Compartilha, dá um like Vamos espalhar esse inglês agro Segue as nossas redes sociais aqui Se você quiser me adicionar No LinkedIn também Tô lá LinkedIn É como se fosse um Facebook corporativo Lá o pessoal fala mais do trabalho Coloca portfólio No Facebook também No Instagram E no YouTube agora Que a gente tá com as nossas aulinhas Compartilha essas aulas Vamos Vamos juntos espalhar esse inglês agro Vamos fazer o pessoal Abordar o inglês de uma maneira Diferente Descomplicada Que é o principal motivo De eu tá aqui Ensinando o nosso método raiz de ensino Eu gosto muito dessas nossas aulas E logo logo a gente vai Tamo ajustando aí Algumas coisas Pra gente voltar Com as nossas participações aqui Ao vivo No nosso chat Então É isso Eu espero que você tenha Curtido A nossa aulinha de hoje E eu te vejo Na próxima aula Ok? Thank you so much Vamos espalhar esse inglês agro Bye!